Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato! Gente, eu vou gravar sem headset aqui que eu não quero ver a chuva não, o editor tá tirando pra vocês, eu quero que tire pra mim também, chuva é ruim. Gente, vocês podem perceber que eu tô um pouquinho, tipo, com uma roupa estranha. É que eu fui gravar outro vídeo, mano, e daí eu esqueci de trocar de skin e, tipo, oh, demora demais pra ver o modpack, eu não vou trocar de skin de novo. Se eu parar pra trocar de skin, o vídeo só sai semana que vem. Então é o seguinte, gente, hoje meu plano era fazer a minha nova casa aqui no Ultimato, se mudar pra Vila dos Youtubers, porém, pra fazer minha casa eu preciso de um item que, tipo, eu ainda não tenho. E, bom, teoricamente é só eu pegar o item, né, digamos que ele é lá no The End, então eu vou ter que ir pro The End. Só que hoje eu não tenho os bagulhos necessários pra ir pro The End, então eu tenho outra coisa que eu preciso fazer antes de ir pro The End e nós vamos fazer hoje. Mas antes, gente, outro dia eu pedi 30 mil likes no vídeo e, tipo, oh, não, até vou falar com a câmera aqui, não, calma aí. Gente, eu pedi 30 mil likes no vídeo, mano, oh, vocês deixaram, tipo, uns 28 mil, quase 30, se é que não vai pegar 30. Oh, isso é surreal, obrigado do fundo do coração, tamo junto. Oh, se a gente puder pegar 20 mil nesse, mano, já vou estar mais feliz do que tudo, sério. Nem precisa dos 30 mil, 20 mil já vai, nossa, vai mudar minha vida, obrigado de verdade, tamo junto. Ah, e também, não sei se é uma hora muito boa pra avisar, mas obrigado a todo mundo que tá virando membro aí, mano. É, pra quem não tá ligado, pra quem é o Tube Premium, pode estar virando membro de graça esse mês aqui no Natal. E tem muita gente que tá virando, então muito obrigado pelo apoio, vai ser um Natal incrível, mano, vai ajudar demais, tá bom? Tamo junto. Tá, já aqui dentro da nossa casa, tem um Creeper na nossa casa, gente, tem um Creeper. Alguém dá um Creeper pra gente, a questão é quem, né? Pera aí, tem alguma coisa aqui. Ah, um presente para o LG mais lindo. Ah, assinado. Eu ganhei um presente de Feromonas, eu ganhei um presente de Feromonas, que legal. O que que ele me deu? Uma galinha de esmeralda. Por falar em galinha de esmeralda, pra quem não tá ligado, no penúltimo vídeo, nós mexemos com ela. E minha farm de MC rendeu. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, até eu tomate zela um pouquinho, ó. Quando gera, ele puxa daqui, vem pra cá no baú e tipo, é... Quase nada, quase nada de MC. Tipo assim, ó, tem 180 milhões. Agora tem 200. Agora tem 230. E agora tem 257 milhões de MC. É, é muito MC. A parte boa é que assim, como o MC parecia ser uma coisa difícil de trabalhar, mas é tipo, é extremamente fácil de formar MC. Eu vou poder usar pra pegar todos os blocos que eu preciso pra minha construção, algo do tipo. Mas você pode pensar, nossa, ele já está avançado, né, mano? Dá pra ter, já dá pra até fazer o avaritia. Na real não, porque tipo, a espada do avaritia, tipo, a espada que usa só duas barrinhas é 39 bilhões. Então, tipo, 200 milhão não é nada. Se tivesse um bilhão não era nada. Então a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Até porque tem muita coisa de fazer antes de falar o avaritia, né? Tem muita coisa mesmo. Mas sim, pra quem tá na dúvida, eu quero mexer com o avaritia, porque eu nunca mexi na minha vida, mas não vai ser hoje. Mas o item que a gente vai fazer hoje é um item um pouquinho bom, um pouquinho ótimo, um pouquinho incrível. E vocês viram a minha gata passando na minha cara aqui, eu acho. Bom, eu percebi que uma galera boa do servidor tá fazendo jetpack pra poder voar. E tipo, eu já mexi com jetpack na série passada. Então, nessa série, eu queria fazer um item um pouquinho melhor. Quem sabe, tipo, pra poder voar igual no criativo. Vou fazer uma Angel Ring hoje, gente. Esse aqui, esse item aqui, ó. Angel Ring é um item muito bom. Que, mano, eu voo igual no criativo. Mas deixa eu ver como que faz ele. Pra fazer ele, eu preciso de algumas coisas que eu já tenho. Exemplo, ouro, vidro. Vamos separando tudo, quer ver? Quatro ouro e dois vidros. Quatro ouro, dois vidros. Tá bom. Vamos montando ele aqui, ó. E aqui embaixo vai um Curse de laço, um Golden Laço e um Ring of the Flying Squid. Tá bom. Vamos fazer um Golden Laço? Linha e pepita de ouro. Tá bom. String e gold. Tá bom. Pra fazer o Golden Laço, é uma pepita em cada canto. Um, dois. Na real, eu acho que não tem, porque eu não tenho XP. Ah, eu preciso de XP pra fazer? Que legal. Tá bom. E o Curse de laço? Deixa eu ver. É um Golden Laço. Eu pedi Drop Fível. E pra conseguir Drop Fível, eu tenho que matar o Iterskeleton. Tá bem que eu tô armado. Aliás, por recomendação da galera, eu vou fazer uma armadura de esmeralda, mano. Vocês estavam comentando aí no vídeo que é bem melhor que a de diamante. Deixa eu fazer uma aqui então, pra ver. Vamos testar a armadura de diamante. Ó, ela tem mais que uma barra aqui, ó, de proteção. Caraca, isso é bom. Tá, e aqui nós vamos precisar de alguns itens também. Pera aí. Que que é isso daqui tudo? Tá, vamos, vamos, vamos do início, que é muita coisa, pelo jeito. Eu preciso de um Golden Laço com galinha. Preciso de Pena, Ferro e Redstone Crystal. Tá, eu acho que minha reacionante Redstone Crystal vai tá aqui. Eu tenho um só? Gente, eu tenho um só reacionante Redstone Crystal e ele não tem MC, galera. Vamos pedir pra alguém? E a gente vai fazer um item conforme a gente tá perto do pessoal. Na real, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu dar um tablet. Tem esse daqui, ó, que é o Transmutation Tablet. É literalmente essa mesa aqui, só que eu não tenho que pôr ela no chão. Deixa eu ver como que faz. Eu preciso de pedra, que é barato. E Dark Matter Block. Eu acho que eu tenho como fazer Dark Matter Block. Eu preciso de quatro Dark Matter, que precisa de um bloco de diamante, fácil. E Arterials Fuel, que eu preciso de um Mobius Fuel, que é... Tá, vai pegando o carvão e vai colocando aqui. Tá bom, tá bom. Pera aí, pera aí, pera aí. Pega o carvão aqui, ó. Pega esse aqui de carvão e pega a Filosofia Story. Tá bom, faz aqui um packzinho. Salva, tira daqui. Faz aqui um packzinho. Não, não deu um pack não. Deu menos. Salva. Pega aqui. Faz aqui um desse daqui. Salva e coloca aqui. E pra fazer esse daqui eu preciso de bloco de diamante, né? Alguma coisa assim, eu acho. Bloquinho de diamante. E roda com esse daqui. Era isso? Ah, Dark Matter. Beleza, foi. Salva Dark Matter. Joga isso aqui fora. Tem que pegar... Pegar o máximo que quiser. Nossa, deu pra pegar um pack. Meu Deus. Beleza, beleza. Tamo bem assim, então tamo bem assim. Tá, vou fazer cinco blocos Dark Matter. Um eu vou queimar, o resto eu vou guardar aqui. Tá bom. Pega quatro Dark Matter. Pega um pack de stone aqui e quebra esse daqui. Eu acho que tá aí, não. Espero que esteja certo. Aqui e... Aqui. Ah, Transmutation Tablet. Boa. E daí com ele, nós tem a mesma coisa, só que portátil. Bem melhor. Tá, agora vamos lá, pô. Vamos lá encontrar o pessoal pra pedir o item que eu preciso. Aliás, é rapidão aqui. Eu gostaria de pedir nesse vídeo, se vocês quiserem, é claro. Convido a vocês pra entrar no Discord. É bem legal. Direto em vários concursos legais no Discord. Tipo, como concurso de construção, às vezes de show de talento pra vocês cantar. Ou às vezes a gente só chama vocês pra jogar. É bem legal. Ou tipo, só pra conversar mesmo. Entra no Discord, é bem legal. Tá aqui na descrição, mano. Gente, seguinte aqui, ó. Olha o Gzinho de férias. É, não tem um item, não. Não tenho, né? Eu perguntei no chat se alguém tinha e o Jess respondeu que tem, mano. Então, eu vou lá até a casa do Jess, que é pra cá. Só falta um pouquinho, quase nada de bloco. Daí lá eu vou pegar o item, eu falo com o Jess um pouco. Daí, daí... É legal falar com o Jess, é legal. Então, vamos lá que vai ser divertido. Só falta um pouquinho de bloco. Quase nada, quase nada. Tamo chegando. Ali na frente, casinha do Jess. Bom que ele botou uma stone, porque é um trabalho vir aqui toda vez andando. E aí, mano, beleza? E aí, bom? Tá rolando um negócio, eu falei. Manda um abraço pro LG. Meu Deus! Que isso? Virou festa? Pera, pera. Eu tenho que conversar com o LG. Calma, calma, calma. Obrigado. Tem uma coisa pra você, peraí. Calma aí, calma aí. Tem uma coisa pra você, Jess. Ó, em troca do item que vai me ajudar muito, hein. Mano, meu Deus. Faz a festa, Jess. Faz a festa. Mano, tá rolando a festa. O que que tá acontecendo aqui? Ó, Novak. Cauê no telefone. Meu Deus. Cara... Nunu, quer uma arma também? Manda aí. Nossa, o cara já fez um tablet, mano. É que era muito ruim ter que colocar aquele negocinho no chão toda hora. É, então. É, rapaziada. Se tem alguma coisa a dizer no vídeo aí, o que vocês acharam da festa e tal. Faltou um bolinho, mas eu me diverti até. Eu não esperava a festa. Fizeram uma festa surpresa pra mim. Na verdade não é uma festa, é uma grande confusão. Quando eu vi, eu tava falando pro LG, eu tava no telefone com o Cauê. A Novakos tava com voz aqui no vídeo. E também pelo celular, pelo telefone do Cauê. Desliga o telefone, Cauê. Pelo amor de Deus, velho. Fala peito, todo mundo sai da minha roupa. Não atira não, não atira não, não atira não, não atira não. Então não roda aqui. Vai embora todo mundo. Tchau. Tá bom. Eu literalmente não entendi o que aconteceu agora. Mas o Jazz me deu o item que eu queria. Mas eu realmente não entendi o que aconteceu. Se alguém entendeu, explica. Bom, mas conseguimos. Beleza, continuando aqui a nossa vida então. O que a gente precisa agora? Tá, eu preciso de pena, ferro e um golden laço com uma galinha. Tá, isso não é tão difícil de conseguir não. Pera aí. Tá, o golden laço na real, ele é um pouquinho difícil de conseguir. Eu vou precisar de XP. Eu não sei como conseguir XP nesse exato momento. Então, eu acho que eu vou pro Nether, meter o louco e vou quebrar quartzo. Eu acho que é a melhor ideia. É bom que nós já aprendemos até essa nossa armadura bolada, né? Mano, tem um Tucano aqui no portal. Gente, tem uma galinha de Soul Sand de neném aqui. Eu acho que eu vou pegar ela. Eu não tenho a Lender, por que eu não vou pegar? Vou pegar um Chicken Catcher aqui, uma sementinha, dois packsinho, tá bom? Sai. Por que tu faz barulho de aranha, mano? Tô fantasma. Gente, essa armadura é boa. Eu não tô morrendo. Na real, cheguei bem perto da morte. Tá bom, vem cá. Cresceu? Boa. Pegamos a nossa galinha de Soul Sand. Vou fazer daqui, vou fazer daqui, vou fazer daqui. Sai, 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 sai. Não quero morrer, não. Tá, me tranquei. Beleza. Aqui vai a galinha. Aqui vai o Kitchen, sei lá o que, Catcher. Calma. Calma que vai dar. Guarda isso, guarda isso, guarda isso. Esse aqui tem que ir pro lixo. Tá, aqui tem quartzo. Deixa eu só quebrar aqui, só pra não cair na lava, por precaução. Aqui, boa. Quebra aqui, quase pra clica. Tá, deu uma x-pcita aqui boa já, na real. Mas eu acho que eu quero mais. Deixa eu fazer aqui mesmo a crafting table. Calma aí. Vou fazer aqui mesmo já, ó. Faz aqui. E vamos mandar o golden laço aqui mesmo. Golden laço. Foi feito. Ele não tem MC, infelizmente. Mas eu acho que ele é reaproveitável. Mas eu vou ter que fazer dois. Então deixa eu tentar fazer outro já. Pera aí. Vai dar? Não, vai faltar x-p. Tá, eu vou ter que achar mais um pouquinho de quartzo. Eu vou quebrar por aqui mesmo. Que como eu já tô tampado aqui, já não tem muita chance de eu morrer, eu acho. Espero. Tomara. Ó, tem 7 de x-p, eu preciso de 8, né? 8. Vamos pegar um pouco mais. Tá. Temos 10 de x-p. Vamos sair daqui enquanto tá seguro. Não vamos ficar louco aqui e ficar pegando os bagulhos e morrer. Não quero morrer, não. Tô bem, tô bem. Beleza, fiz mais um golden laço. Agora o bagulho é. Eu vou ter que dar um jeito de achar uma fortaleza do Nether pra gente matar um esqueletão, mano. E torcer pra que drope o drop of evil. Porque sem ele ele não tá ferrado. Que isso, mano. Ah, se você tá longe, sai de mim, mano. Sai de mim. Me deixa respirar. Eu não aguento mais. Toda hora. Eu venho pro Nether e esse bicho chato me atacando, gente. Não dá. Vai, vem, 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 vem. Ô, mano. Eu acho que não vai ter uma fortaleza aqui, não. Aproveitar que eu tô aqui, né? Por que não? Peraí, será que eu tenho... Ah, não. Eu não tenho nenhum waypoint aqui com fortaleza, gente. Vou ter que realmente achar fortaleza aqui na raça. Ai, meu Deus. Vem. Sai, 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 sai. Fortaleza. Tá. Eles são um pouco longe. Vai dar pra ir lá. Mano, eu só tenho que matar um Wither Skeleton e torcer pra dropar o que eu preciso. Ah, tem uma comida aqui? Tenho. Eu vou ter que pegar mais comida. Calma, calma. Ah, pronto. Ai, que merda é esse? Que susto. Sai, sai, sai. Gente, eu vou falar um boco pra vocês aqui, mano. Nesse modpack, o Nether não é para o novato. Tá. Eu só preciso de um Wither Skeleton. Não deve ser tão difícil um Wither Skeleton. E adicionei um A-Punch aqui também, né? Pra usar banho na Fortaleza, caso eu precise no futuro. Vou pegar um desse aqui pra ter salvo também. Tá, agora é só literalmente eu ter sorte de pegar um Wither Skeleton pra matar. E dropar o item que eu quero, de primeira. Ah, tem um pedaço perdido da Fortaleza ali, gente. Mas eu não vou mexer ali, não. Ó, pra lá tem mais. Tá, ali, ó. Ali tem outro bagulho de Fortaleza. Vai que ele tem um esqueleto. Eu consigo fazer o pulo? Ah, consigo. Dá de boa. Nem precisa fazer esse vídeo. Bom, obviamente eu vou aproveitar e pegar um bilhão de quadros pra pegar um montão de XP, né? Levei tiro, levei tiro, levei tiro. Sai, sai, sai. Paz e amor, família. Paz e amor, família. Caraca, conta a galinha aqui, ó. Aí, irmão, suave, mano. Como você tá? Você tá bem? Legal. Beleza, entramos aqui em outra Fortaleza. Deixa eu ver se eu acho que eu quero. Gente, eu vou achar um Wither Skeleton em 3, 2, 1. Agora. Ficou confundindo a contagem. Vou achar agora. Agora. Mas eu vou subir aqui. A gente só queria um Wither Skeleton, mano. Ó, mano. Aqui tem um Spawner de Blaze, mas tem um Wither Skeleton, mano. Eu não tenho um Wither Skeleton. Aqui também não vai ter. Eu vou quebrar isso aqui, só de raiva. Vou quebrar. Quebrei, quebrei, quebrei. Corre, 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 corre. Também atira o fogo. Gente, tô andando há uns 10 dias. E tcharam! Morre, morre. Ah, sério. Nossa, eu andei tanto tempo pra achar ele, gente. Vocês não tem noção. Ô, de verdade. Foi mais de 20 minutos da vida real andando na Fortaleza pra ver um. E ele não dropa nada. Peraí, eu vi alguma coisa. É só os bichão, gente. Ah, não. Eita, logo treino, logo treino. É hoje, é hoje. Se não for, eu ia falar que eu mudava meu nome pra Clayton. Não, mas não dropou não, que eu li outra coisa. Caraca, não. Vem, vem, vem. Será que foi? Algum desses é? Veio. Meu nome não é Clayton. Meu nome não é Clayton. Só veio um. É melhor que nada, é melhor que nada. Eu preferia dois, mas um já vai servir pro que nós quer. Só foi 30 minutinhos mesmo. Vamos pra casa. Tá bom, estamos aqui em casa e agora meio que... Já que a gente tem o item do Nether que a gente precisa, a gente só tem que achar uma... Não, a gente não tem que achar. Eu tenho um milhão aqui de galinha. Eu queria procurar uma galinha, gente. Pra que eu quero uma galinha se eu tenho um milhão de galinha? Ah, meu Deus. Tem umas coisas que às vezes eu me surpreendo comigo mesmo. Pega a galinha aqui, pronto. Ué. Ah, tá, agora foi, agora foi. Mas é bobo, né, gente? Vamos ver como que faz esse negócio aqui agora? Eu só preciso de pena, né? Ah, eu guardei minhas penas, beleza. Feather, pega aqui a penita. Faz aqui, bonitão. Tá com esse golden laço. Beleza, fizemos o Chicken Wing Ring. Caraca, beleza, então. Que mais que eu preciso agora? Agora eu preciso de corante preto, uma lula. A lula vai ser complicada. Bom, fizemos de corante preto, diamante, enderpearl. Tá bom. Diamante, enderpearl. E eu vou ter que pegar... Tem que pegar a Black Lotus, que é uma planta vermelha. E daí, com ela, a gente vai conseguir... Aqui, ó. Você não tem MC mesmo, filha? Não tem. Com ela aqui, eu vou conseguir o corante preto. Porém, vou ter que fazer mais dois, por causa que ele não tem MC. Eu acho que tem aqui, ó. Ó, tem, tem, tem. Gente, felicidade a um milhão. Eu achava que era impossível ter lula no servidor. Eu até cheguei a perguntar no chat, porque eu não tava achando. Mas, pra minha sorte, tem. É porque é o seguinte. Como a gente tem um mod do Zawa, que é o mod dos animais aqui. Teoricamente, alguns bichos não spawnam, porque tá disputando spawn. Porém, o Zawa, que é esse mod, tá lagando muito o servidor. A gente tirou algumas coisas dele. E como tirou, pelo jeito, dá pra spawnar lula de novo. Que alegria. Gente, eu literalmente, eu tava parado, triste. Eu tava muito triste, de verdade. Eu tava pensando, o que a gente vai fazer, já que não dá pra ter lula? E, caraca, eu tava travado. Gente, olha só que legal. Até me avisar pra isso que eu falei, ó. Pro criador de modpack, eu falei. Socorro, tu fazendo um item que precisa de lula no Golden Laço. Mas não spawna lula no modpack. Ele falou. KKK, meu Deus. O Lanas é o mano da roxa, da enxada. Ele falou, mas o Lanas tinha colocado a config de tirar o spawn. Porque ele fica pra parar os bichos de nascer, tá bom? E daí, eram os bichos do Zawa que tiravam o spawn dos bichos vanila. Então, era pra ter gerado. Eu falei. Daí, tipo, eu não tinha lido. Eu tava chorando aqui, sem ler. Eu falei. Achei, nasceu. Eu não sei como nasceu. Eu tô muito feliz dele. LG, guarda isso. Tá muito hard. Guarda pra duplicar. Não sei, dupli... Duplicar mob. Gente, caguei pra duplicar mob. Vamos fazer nosso item. Eu tô muito feliz. Vamos usar nosso item ali pra ir pra casa. Ali do lado mesmo. Tá, agora eu venho aqui, clico aqui e faço assim e troco esse item por esse. Boa. Temos o Ring of the Flying Squid. Nossa, falei bonito. E agora, só falta um item, que é esse item que a gente já tem. Os ouro, o vidro, um morcego e um ghast. Tá bom. Bom, primeiro, vamos na ravina que tem aqui do ladinho. Ver se a gente acha um morcego. E depois, a gente vai atrás do ghast, que vai ser lá no Nether. Vai fazer um probleminha daí. Parece que o servidor tá bem melhor agora que a gente estourou esse mod. Então, tipo, ó, tá dando pra usar o elastiquinho, mas só porque eu falei pra boa, né? Ó, agora foi, agora foi. É só que vem escondinho que tá lagando. Antes era todas, né? Então, já melhorou muito. Bom, a ravina é aqui. Então, vamos pular nela, sem medo. Tá, e teoricamente, o lugar que é pra ter um morcego é um lugar mais ou menos igual esse aqui, né? Então, só... Só ter sorte. Bom, eu cavei uma área boa pra cá. É capaz daqui de ter nascido um mob, já que tem um espaço bom. Vamos pra cá, que aqui é onde que eu cavei um monte. Pera aí, deixa eu ir pra cá. Bom, não precisa ser aqui, já que tem uma caverna, né? Ah, dá pra fazer esse pulo? Ouviu morcego, ouviu morcego, ouviu morcego. Morcego. Nessa versão, não tem aquele esquema de mostrar de onde o som tá vindo, eu acho. Bom, daqui não é. Aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Peguei. Vamos pra casa, vamos pra casa. Caraca, tá dando tudo certo. Beleza, agora só falta um item, porém, eu não sei se ele é difícil de conseguir. Que, basicamente, eu preciso pegar um guest. É isso, eu preciso pegar um guest. Bom, eu vou dando uns pulos aqui e ver se eu acho um guest. Se eu achar, eu tento pegar. Vamos ver como que vai ser isso, né? Vou tentar andar pra lugar pra cá, que é tipo, os lugares mais abertos, que... Ah, achamos, ó, viu? Vou dar dois tiros e tentar pegar. Vamos ver se vai dar já. Desce aí, irmão. Ah, deu. Caraca, que sorte. Vamos pra casa, vamos pra casa, vamos pra casa. Tá bom, agora acredito eu que dá pra fazer a Angel Ring. Deixa eu pegar aqui. Falta ouro. Ouro e pena, né? Federer e gold. E com isso, falta vidro. E... Foi! A Angel Ring está feita. Muito bom. Porém, ela não tá funcionando ainda não, pra ser sincero. Deixa eu até chegar aqui e fazer um tizel, né? Deixa eu ver se tem um graveto aqui. Pera aí, eu vou pegar um... Dá pra fazer tizel de ouro? Eu nunca fiz tizel de ouro. Eu não sei se dá pra... Não dá. Aqui, ó. Tizel. Pega o tizel. Olha que da hora. Bota a nossa Angel Ring. E, teoricamente, era pra dar pra trocá-la por qualquer uma. Mas não tá dando, então... Espera aí, espera aí. Teoricamente, era pra botar assim, olha. E ela dá pra virar uma diferente. Porém, não tá indo. Por que não vai? Eu vou fazer o melhor tizel. Pera aí. Tá, com esse daqui vai? Tá bom. Com esse aqui não vai. E com o tizel. O que que faltou mesmo? Tá, com esse daqui vai? É, com esse daqui não vai. Tá bom. Pelo jeito, não tá dando não. Tá bugadinho. Mas não tem problema não, porque... Agora o bagulho é o seguinte. Hoje, nós não vai ter asinha bonitinha aqui pra transparecer. Mas nós tem que botar o item pra pegar. Ah, e eu duvido muito que vai ter algum comentário assim. Mas caso alguém ache que eu tô rushando, vale lembrar que eu já tô aqui no episódio 12 ou 13. E, tipo, tem um montão de galera que já fez jetpack dos primeiros episódios. A única coisa que eu tô fazendo é uma jetpack que, em vez de usar gasolina, ela usa um outro tipo de energia e ela fica parada, né? Então, eu acho ela melhor. E ela é mais difícil de fazer do que jetpack. Sem falar que eu tinha jetpack em outra série, então eu não queria repetir, tá ligado? Mas vocês são da hora. Eu sei que vocês não vão comentar o bagulho assim não, então eu tô suave. Enfim, a gente tem que botar esse negócio pra pegar aqui. Então, a gente vai ter que fazer um water meal aqui desse mod, mano. Ah, não, não. Dá pra fazer. Quer ver? Ó, stick. Ó, ó, que da hora. Porque eu tô com a asa, mas ela não vou. A gente precisa de energia. Vamos fazer a energia dela aqui rapidão. Fizemos aqui o item. Pera aí, pra fazer o water meal. Agora tem tudo aqui. Precisamos fazer um ressonator, que é baratinho até, mano. Eu só preciso de um bloco de carvão. Pera aí. Faz um bloquinho de carvão rapidones. Faz um ressonator. Pega o ressonator e coloca ele aqui. Porque tem que colocar qual bloco dentro mesmo? Eu sempre esqueço. Tem que colocar a polisher stone, que faz um 4 stone brick. Beleza. Pega mais stone. Faz uma stone brick. Faz uma polisher. Pega a polisher stone. Escreve aqui, ó. Polisher. Bota ela aqui dentro. Tá, agora nós temos que vir aqui fazer uma manual meal, que precisa de madeira e tocha de redstone. Beleza. Ah, wood. Pode ser essa aqui mesmo. E a tocha de redstone nós faz aqui rapidão. Vem aqui. Pega aqui. Faz aqui. Vem aqui. Faz aqui. Beleza. Tem um manual meal. Bota ele aqui. Bota pra girar. Deixa eu ver se já foi. Pô, nem passa pedra TMC, né? Não, mas eu acho que a quantidade que tem que... Pera aí. Deixa eu ver. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Water meal. Precisa de 3. 6. 6, 12, 18, 24. Precisa de 24. Ih, tem 10 só. Pera aí, vou ter que fazer mais. Então, o bagulho é esperar mesmo aqui agora. Gente, acho que foi, hein. Acho que foi, foi, 27. Bom, vamos fazer mais um montão desse negócio aqui, ó. Esse aqui tem TMC? Ah, fita TMC. Aqui, ó. Tem, tem. Pronto. Deixa eu pegar aqui um montão. Só 4? Não, mas era quase que eu queria mesmo. Tá certo. Deixa eu guardar tudo esse bagulho aqui que sobrou. Gente, o bagulho tá indo, o bagulho tá indo. Gente, depois de todo esse trabalho, eu acho que finalmente estamos prontos, mano. Pra finalmente conseguir voar igual do criativo. Hoje já tá ficando de noite. Então é o seguinte, meu plano é voar quando o sol nascer. Então, ó, vamos se preparar aqui, ó. Deixa eu ter quebrado aqui, ó. Pra ver as nossas máquinas. Vou botar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Tem que quebrar mais essa linha aqui. Gente, pra quem não conhece esse item, mano, se tu curtir, deixa o gostei. Pra quem conhece, mano, se quiser deixar um gostei pra apoiar o esforço que eu tive aqui, mano, eu vou ficar muito grato. E, enfim, pra quem não conhece, bom, esse é um dos itens mais legais que tem no modpack. Que no Stong's era proibido. Aqui é permitido. Que é nada mais, nada menos que o Ranger Ring. Mas o que é o Ranger Ring? É mais ou menos daqui, ó. Vou mostrar pra vocês com credibilidade. Estou voando, literalmente, igual no criativo. Ó, 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 ó. Que beleza, mano. O bagulho bom. Vai te dar muito nos próximos episódios, que vai ser envolvendo a minha mudança pra Vila dos Youtubers. Junto com a minha casa bolada. E com uma coisinha extra, que eu não sei, que eu não posso contar ainda. Enfim, pro vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Estamos aqui no Natal, mano. Se você quiser fazer um prende da hora, vira membro ou deixa o aplauso aqui no vídeo. Não esquece de todos os vídeos que estão sendo gravados em live. Então, passe aqui na descrição do vídeo da live. É isso, é nóis. Falou. E aí, ó.